Esse vídeo aqui é um repost porque o YouTube bloqueou o som do vídeo original porque eu usei o textinho da música do Ahá ali na intro, aqueles 20 segundinhos que tem de intro o YouTube foi lá e bloqueou, o que é uma pena porque o vídeo já estava com cerca de 80 visualizações e agora eu vou ter que rebostar, então fique com o vídeo Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Imperio Aracnídeo quem fala com vocês é o Felipe e hoje a gente vai teorizar um pouco sobre o filme do Venom que anunciaram agora Sony anunciou que vai sair dia 5 de outubro de 2018 tá pertinho, né? vamos lá então esse filme do Venom, ele tem sido discutido e abordado pela Sony e anunciado também, né? desde quando estava na época de The Men's Spider-Man que eles estavam com um plano de expansão do universo aracnídeo do universo da minha aranha cheio de spin-offs como, por exemplo, esse filme do Venom o filme do C.C. do Sinistro e também o filme da Tia May porém, desde o cancelamento de Espetacular Homem-Aranha e o acordo entre a Marvel e a Sony tiveram várias complicações quanto a isso e o filme foi engavetado ali porém, não foi cancelado só não tinha data de estreia nem nada disso agora a Sony resolveu liberar a data de estreia aí do filme só que aí tem algumas icólicas alguma coisa que a gente tem que teorizar uma delas já é a confirmação, né? de que pelo jeito não vai ter movimento da Marvel aí no negócio só que nada impede que esse filme do Venom se passe no mesmo universo da Marvel, né? o CM não vou falar MCU porque parece outra coisa, né? o pessoal do Império Aracníde aí vai entender o mesmo universo do CM que é o universo cinematográfico da Marvel além dessa possibilidade do filme do Venom se passar no universo cinematográfico da Marvel também tem a probabilidade dele se passar no universo da trilogia é uma possibilidade muito baixa, né? mas pode ser que eles abordem um Venom apresentado ali o do Ed Brock com aquele Venomzinho lá, né? Venoninho e também pode ser abordado no mesmo universo do Demons Spider-Man 1 e 2 não dando continuidade ao filme do Demons Spider-Man mas sim abordado no mesmo universo, né? mas seria, pô, seria legal mas eu tô torcendo pra ele se passar aí no mesmo universo do universo cinematográfico da Marvel o CM eu tenho uma teoria quanto a isso, né? vamos dizer porque o filme do Venom ele vai estrear depois de Guerra Infinita Guerra Infinita vai lançar também em 2018 só que vai lançar antes do filme do Venom e se pode ser que durante a Guerra Infinita eles voltem, certo? eles voltem lá do universo o Venom é um alienígena, correto? e nas outras mídias o Venom é introduzido como? ele grudou no foguete do John John Jameson e veio pra Terra pode ser que no CM ele grude na nave dos Vingadores e venha pra Terra alguma outra nave, coisa assim ele vem pra Terra e introduzam ele ali no universo cinematográfico da Marvel e a Sony faz o filme sozinho ali dele no nesse mesmo universo aumentado nesse mesmo universo só que só ele pode ser isso daí só que aí também entra um questionamento né será que o Homem-Aranha que seria o vilão? será que sei lá alguém sei lá eu não consigo imaginar uma coisa assim sabe um enredo pro filme solo do Venom não tem sentido isso não tem sentido só que vamos ver né vamos esperar aí até 2018 até dia 5 de outubro de 2018 pra ver o que vai sair e o vídeo de hoje foi isso pessoal muito obrigado por você ter assistido aqui embaixo vai estar o link do grupo do Facebook do Império Aracnídeo né se você não veio de rádio você já não tá lá né o grupo tá quase chegando 5 mil membros e o canal tá quase chegando a 200 inscritos vamos fazer chegar aos 5 mil a 200? bora? então bora lá se inscreve aí e aí é falar no grupo beleza? muito obrigado e falou falou